Tá, 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 tá Oh que delícia vai, oh maravilha, oh que delícia vai Rapidamente ela vai descendo e lentamente ela vem subindo Tá, tudoa, tá, tudoa, tá, tudoa, tá, tudoa, tá, tudoa, se cifir Ves novinha no bordo sumindo Rapidamente ela vai descendo, e lentamente ela vem subindo Ves novinha no bordo sumindo Ves novinha no bordo sumindo E toda a turma se está vindo Quer que a gente não perdi Eu vou um mundo Que cheira que eu sou Tá, vai, 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 vai Dá uma chance novinha Tá, vai, vai, vai Dá uma chance novinha Rapidamente ela teve o ruben Lentamente, lentamente, lentamente O barco e cadê 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 Ô, malavilha Ô, que delícia Ô, malavilha Ô, que delícia Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vem subindo Essa novinha no banho do fio Tá, 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 tá Tuda, Cisci Vina Tuda, tá, Cisci Vina Tuda, tá, Cisci Vina Essa novinha no banho do fio Tuda, tá, Cisci Vina Rapidamente ela vai descendo E lentamente ela vem subindo Essa novinha no bairro do fio Tá tudo, a turma se esfina Tudo, a turma se esfina Tudo, a turma se esfina Essa novinha no bairro do fio Tudo, a turma se esfina Me diz no beat Amor, foda Cheira que é Amor, foda Amor, foda